Olá, leitores! No nosso quadro de hoje, o primeiro assunto é de sete cidades. Homem cai do nono andar do Hospital Piraporim de Adema e morre. Enel pode perder a concessão por série de falhas no fornecimento. Cordão usado para identificar pessoas com autismo nasceu no Grande ABC. Santo André planeja subir 400 postos em ranking da educação. Em política, Juiz João, do PSD, admite composição com Roberto Lourencini, do PSDB, para a eleição de Mauá. O Partido Progressistas confirma apoio ao exmanente do Partido Cidadania. O Partido Podemos vai caminhar com Marcelo Lima, do PSB. Em economia, rodoviários dão posse à diretoria, encabeçada por Leandro Mendes. Em esportes, Zanardi deixa o São Bernardo FC e vai treinar o Goiás na Série B. Acesse o nosso site para conferir as matérias completas. www.dgabc.com.br Por hoje, finalizamos por aqui, mas de segunda a sexta-feira te contamos as principais notícias do dia aqui no nosso quadro. Amanhã tem mais. Até logo! Amém. 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 Amém.